Posso escrever e não dissimular É o que eu ganho por estar mais velho Não tenho nada para impressionar Nem por fora, nem por dentro Já a noite inteira eu vou cruzando o mar Porque sonhos vão com o vento Na minha janela é dentro de assoprar Só pra ver se estou desperto Perdi num truque de faladas E anotaram mal a direção Já escrevi meu nome numa bala Já provei a carta de lição E eu já tenho tudo planejado E alguém diz que não, 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 não Agora o vento sobra pro outro lado E eu já tenho tudo E eu já tenho tudo O que me levará ao final Serão meus passos no caminho Não vê que só se está atrás Quando persegue seu destino Sem nada é bom, sem o final Não me abra o tecido Não é porque tinha a verdade E eu não me sentir mal Se alguém não me sair bem Abre-se a ninguém Não me amar o tecido Abre o dia de rugga Pra me jogar todo esse chão A vida se despreze vai Com a fumaça desse bem Homem que nada faz, pense que você pode até 10 E hoje eu estarei a ser estranho, lá que eu chegar a me conhecer Eu também não vou dizer, eu te amo, eu te deixarei de querer Desde o ano já me veio, no meio dessa dama eu escondei Logo te acabou, só que os abraços, agora sei que nunca vou cair E agora sei que nunca vou cair E agora sei que nunca vou cair A gente aproveita essas palmas e vocês, agora vai Aqui! E agora sei que nunca vou cair Mas não me desculpa, não tenho direção nem aonde chegar Não faço conversas pra não abandonar Eu ando tão depressa pra não devagar E nada vai me parar E não importa quem cruze o meu caminho Eu estou sempre só, eu estou sempre só, eu estou sempre, sozinho Eu só sei que eu volto atrás, eu estou sempre, sozinho Quem precisa mais, mais só Não sei como vou, mas convido se reparar Não tem direção, nem aonde chegar Não deixo promessas pra não abandonar Eu ando tão dispersa, prazer devagar E nada vai me parar E não importa quem cruze o meu caminho Eu estou sempre, só, eu estou sempre Sozinho Só sei, e eu não vou atrás Se eu errar o caminho, pra mim não canso mais E o que importa o meu a mais De você demorar, quem precisa mais Quem precisa mais Só sei, e eu não vou atrás Se eu errar o caminho, pra mim não canso mais E o que importa o meu a mais De você demorar, quem precisa mais Só sei, e eu não vou atrás Se eu errar o caminho, pra mim não canso mais E o que importa o meu a mais De você demorar, quem precisa 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 mais